Bom, agora que a gente instalou o WordPress, a gente vai até a página de plugin, que fica o seu domínio, né, barra wp-admin. Aqui nós vamos preencher os dados que a gente cadastrou na instalação e vamos logar no painel. Bom, esse é o painel principal do WordPress, tá? Aqui nós temos posts, que é para adicionar posts, se a gente tiver blog, mídias, que é para enviar arquivos, páginas, comentários, aparência, que no caso são temas, widgets, que a gente vai estar vendo isso depois, plugins, usuários, ferramentas e configurações, tá? Então, a gente vai até uma configuração, aqui em configurações geral, se a gente quiser mudar o título do WordPress, por exemplo, é nessa aba aqui que a gente vai fazer isso. Então, eu vou mudar aqui e botar uma barra oficial, tá? Aqui de exemplo. E a descrição do nosso site, você pode ou deixar em branco ou colocar um slogan. Então, eu vou colocar aqui o programador. Pronto. Outra questão é que o WordPress não coloca o www aqui no endereço de WordPress. Então, a gente vai preencher aqui, ó, www. Aqui também, na www. Aqui a gente possa acessar também do direto do www. Essa questão de membros, ele fica desabilitado. Eu deixo desabilitado dependendo do site, tá? Se for um site de empresa, por exemplo, um site institucional, A gente não habilita isso aqui, porque algumas pessoas que sabem mexer o WordPress, sabem, às vezes, um caminho direto para o cadastro. Então, a gente deixa desabilitado. Tá? Então, a gente salta. E aí, a gente salvou aqui as configurações. Beleza. Tem uma outra questão que a gente tem que configurar, tá? Que é aqui em configurações, links permanentes. Por padrão, o WordPress coloca sempre o P é igual a parâmetro, né? Que é aí um E, um ID que ele vai gerar ali de forma andômica. Mas, pra ficar um URL mais bacana, até mesmo pro Google, tá? Além de um URL limpa, é sempre melhor. Então, por exemplo, se eu criar lá um post, Por exemplo, programando em WordPress, Ele automaticamente vai preencher com barra programando WordPress. Então, vai ficar Rodrigo Belinque, Barra, programando, traço, WordPress. Pra que fique dessa forma limpa pro usuário final e até mesmo pros musicadores, A gente vai selecionar aqui o nome do post, tá? Aí ele preenche sozinho aqui com o post name. E a gente vai salvar. Então, basicamente, essas são as configurações iniciais Que a gente precisa saber pra ter o site já rodando.